Ei, vim cá que agora chegou o momento babadeiro do programa, viu? Vamos falar sobre um evento incrível que acontece aqui na nossa terra, bora? Pois bem, os fãs de cultura pop do Brasil têm um encontro marcado aqui em João Pessoa, viu? Entre os dias 26 e 28 de julho, a partir de amanhã, o Centro de Convenções da nossa capital será palco da segunda edição do Imagine Land. Olha, o maior festival de cultura pop do Norte e Nordeste. São mais de 100 horas de programação distribuídas em 48 mil metros quadrados e o evento promete aí ser uma expectativa inesquecível. Sabe pra quem? Pra todo mundo, mas pros geeks, gamers, cosplayers e entusiastas da cultura pop. Se você quiser conferir toda a programação, acesse agora o site que você tá vendo aí na sua telinha, imagineland.com.br. Mas pra você que está nos assistindo agora, nós vamos sortear, preste atenção, um par de ingressos pra amanhã, viu? Amanhã, a primeira pessoa que ligar, falar comigo agora, no número que nós vamos colocar na sua telinha, ó, 32165115, leva pra casa um par de ingressos. Menina, eu queria tanto, menina, é pra amanhã esse par de ingressos. Olha só que coisa linda. Eu quero. É um par de ingressos gigantesco, grandiosíssimo, é um orgulho pra nossa terra nós termos aí um evento como esse, várias atrações internacionais. Você vai encontrar tanta gente bacana lá que eu vou lhe dizer uma coisa, é de deixar o coração acelerado. No ano passado eu estive lá, eu tava fantasiado de arqueiro verde. Eu acho que era essa a fantasia, arqueiro verde. E olha quem vai estar lá, Christian Chaves, Carlos Vilagrão, Kiko do Chaves, menino. Olha, Vicente Martela, o Greg de Todo Mundo Odeio Cris, várias coisas incríveis, atrações assim, impecáveis. Eita, tem alguém na linha? Hello? Alô? Oi, boa tarde. Quem fala? Boa tarde, é Letícia. Letícia, meu amor, tudo bem com você? Tudo bem. Me conta, de que bairro você fala, de onde você fala? Eu sou aqui do Colibris. Colibris? Que coisa boa. Agora me diz uma coisa, você tá por dentro de todas essas programações incríveis do Imageline Land? Já tá, não tá? Eu tô porque a minha filha vai trabalhar nesse evento. E quando você falou, se liga pra ver se a gente ganha, de repente chamou. Olha aí, rapaz, coisa boa. Você levou pra casa um par de ingressos desse evento incrível pra você curtir, viu? E olha só, fica na linha, porque a nossa produção vai pegar os teus dados direitinho. Não desliga o telefone não, que o nosso diretor vai falar com você, tá bom, meu amor? Certo, ok. Muito obrigado. Boa diversão pra você, viu? Um beijo, meu amor. Tchau. Tchau, viu? Eita, coisa boa. Tchau, viu? Túlio, anota bem direitinho aí. E vamos se divertir com o Imageline Land. Coisa boa, né, menino?